Fala, rapaz, galera! Beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso primeiro episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões Sim, galera, e é uma série nova de Pokémon com muitos youtubers aqui no canal, galera Inclusive, todos os canais participantes estão na descrição aí, meus Dá uma conferida lá, beleza? Que é nóis, né? Bom, estamos aqui na tela inicial, né? Temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira, a quarta e a quinta Ai, essa é a hora, mano, essa hora é mais difícil que escolher o nome do seu filho, tá ligado? Mas eu, Wolf, vou começar com ele, né, mano? Eu não posso... Eu não consigo começar com outro Pokémon sem ter que o Tórtico, mano Eu não consigo! Ai, será que eu vou de Tórtico ou eu vou de... Mano, eu tô em dúvida, ó Eu tô em dúvida de Tórtico, Mudkip e... Isso! Cara... Eu vou de Tórtico, eu vou de Tórtico, eu vou de Tórtico, eu vou de Tórtico, eu vou de Tórtico Nossa, que legal! Nossa! Olha que louco, velho! Olha que louco, o Entei ali e tal, os bagulho muito louco, mano Nossa! 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 Nossa, que louco, mano, que louco! Tá, deixa eu dar uma confrita aqui no meio, que que é isso? É um baú? Não, não é nada Que louco... Ai, que susto! Que susto, tio! Que susto! Tá Malena, Monac... Tá Cadê o meu baú? Cadê o meu baú? Regras, leia em vídeo Tá, deixa eu ler aqui Regras Frequência de vídeos No mínimo dois e no máximo quatro vídeos por semana Depois de dez dias de série, toda semana são liberadas no ginásio para conquistar Hum, legal Oh, caraca Ahn... Evite jogar muito tempo sem gravar no server Não joga a Flame pra não ficar adiantando na série, pessoal E se derrota a Flame terá a pena de ficar sem acesso ao servidor por dias ou até semanas, tá? Não construa minério e evoluir muito Pokémon sem gravar É permitido apenas uma live por semana contando que não te deixe adiantado da série Ahn... Tá bom Hum... Bom, se for trolar, trole apenas quem você conhece e não sabe que ficará bolado contigo O cárcio de maldosa com as pessoas em manhã da série, beleza Respeite a calidade dos baús dos participantes Roupou o agatar da pessoa da série, beleza Presentes são liberados contando que não oferece certa vantagem para os jogadores da série Duelo por dias ou trocas são liberadas Bastas ambas portas, tá bom Beleza Basicamente eu vou deixar daqui depois Eu vou deixar aqui Vou levar um comigo só pra mim ler depois Agora eu quero saber onde está meu baú, mano Eu quero saber onde está meu baúzinho de coisa Ahn... O que que vem no negócio? Ah, vem uma cama, uma pokebola Beleza Tá, desse lado eu não tô Ahn... Aqui também não Eu não tenho baúzinho, mano Eu não tenho baúzinho, sabe o que é que tem? Vamos dar uma olhada pra cá Não... O que que é que tem aqui em cima, mano? Eu não tenho baúzinho, eu tô ficando bem triste com isso Eu tô ficando bem triste Bom, eu vou pegar o de alguém ali, tipo, que não começou Por quê? Não, eu não vou pegar nada Eu vou pegar um pãozinho, ó Acho que eu não tô com o meu nome ali Eu não tô curtindo isso, não Eu não tô curtindo isso daí, não, fi Basicamente é isso mesmo É isso aí mesmo Ahn... Ó, o galera já pegou Assar Ó Tem, tipo, 20 pão e 5 pokebolas, né? 5 pão e 5 pokebolas É Não tô lendo meu nome aqui Tá, eu vou começar sem Eu vou começar sem Eu vou roubar 10 pãozinhos do caso Eu vou roubar 10 pãozinhos do caso Que é do caso Que é do caso, né? Que é do caso, beleza Tá Só peguei uns pãozinhos porque eu não tinha mais mesmo o que comer Beleza, então, bom Eita, tem alguém ali Oi Vou dar um tapa na cara dele Oi É Tá Ahn... Alguém morreu ali na frente, velho Bom, beleza Bom, vamos começar aqui, então A gente já leu as regras e tudo mais Eita Que susto Que susto Tem um negócio do Monge? Tem Deixa eu ver Luke Hum... Não colocaram a Pixelmon? A Luke e Pixelmon? Não, não colocaram Beleza Beleza, beleza Então, basicamente, vai ser uma série na raça, né, velho? Vai ser uma série na raça Que a gente vai ter que... Mano, pegar os pokémons na raça mesmo, né, velho? Pegar na raça e é isso aí mesmo, tá ligado? Tá ligado, tio Tá ligado, tio Tá ligado, tio Não, não é muito boa, não Não, cadê? 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 Ai, mano, tem que trocar todos os negócios aqui, mano Acende alto, pokémon R Tá, agora vamos ver se o R vai Ah, tem alguma coisa bugada Depois eu vou arrumar isso, tá? Do nada, agora não Depois eu arrumo esses controles aí Tá, beleza Beleza Tá, pelo menos a nova versão do Pixelmon, né, velho? Isso já é muito bom, velho Isso já é muito bom mesmo, tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho de madeira Ok? Ok E agora eu vou subir aqui e vou embora Ó aqui, ó, uma caverninha Já vou fazer as minhas coisas de pedra aqui mesmo, né, velho? Eu vou fazer as minhas coisinhas de pedra Que é muito importante pra gente Aqui Coisinha de pedra Vou fazer uma picaretinha de pedra Aqui, ok Aqui Pegar bastante pedrinha, né, velho? Não precisa fazer espada em Pixelmon Vocês sabem muito bem disso, né? Que não precisa de fazer espada Não precisa fazer nada, né? Só minerar Só minerar Só minerar Aí, beleza Agora eu vou fazer aqui Isso Vou fazer um machadinho E tamo feito Será que tá com o Keep Inventory? Mano, não sei Depois eu vou ver isso Tá, vamos pegar aqui um pouquinho de carvones Carvonzinho E já vamos, mano Tentar achar Localizar um lugar assim Pra mim fazer minha casinha, né, mano? Que eu vou ser o renegado aqui, mano Eu sou o renegado Eu sou o Sasco Tierra Tô brincando Não sou o Sasco Tierra, não Tá Beleza 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 Pegar bastante carvão, né, galera? Aqui é muito bom A gente pegar carvão Pra esquentar nossos felos Esquentar tudo que a gente vai precisar, né? Aqui Vai 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 Beleza Beleza Agora vambora Vambora daqui, vai Vambora 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 Tá Pra onde agora? Pra onde? Opa, cana de açúcar Cana de açúcar já é muito bom, galerinha Vocês estão se perguntando Por que o Wolf? Porque isso daí dá pra fazer coisa depois, velho Dá pra fazer coisa depois Dá pra fazer Hurricane depois E pra achar depois isso daqui é um caramba, cara É um caramba Já fizeram uma pontezinha no negócio ali Que legal Quem que morreu aqui? Nossa, tipo O mapa é todo, tipo Sabe Bonitinho Mó legal, mano Eita Ai, o Wimp Bell Entrou na batalha comigo Escapei 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 Tudo certo Tudo certo Tudo certo Mano Eu gostaria desse lugar aqui, mano Gostei desse lugar aqui, mano Ele é bem liso Lisão Será que tem alguma coisa de alguém ali? Tipo Uma vila Alguma coisa Vamos lhe ver Vamos lhe ver Vamos lhe ver Eu provavelmente vou ficar junto com o Caso Na série, né Tipo Eu conheço ele há mais tempo Que os outros participantes Sabe Tipo Eu tenho mais afinidade com ele Eu vou ficar mais com ele Bem provavelmente Com ele Com a Miss Um mundo também Eu conheço ele há bastante tempo Então provavelmente eu vou ficar com Sei lá Com o Caso Tá ligado Mas vamos ver, né mano Tipo Sério Assim também Sério Pra você fazer amizade Que legal também, né Olha que legal Que tem porquinho, mano Ele conseguiu colocar animal Montar o vão Então é muito bom Porque a gente não vai morrer de fome, né velho Menos mal, né velho Menos mal Menos mal Bom Eu não queria ficar tão longe do spawn Assim Eu precisava começar a achar apricórnio Também, né velho Eu precisava achar uns apricórnio Uns apricórnio, né velho Bom Eu basicamente Vou tentar achar apricórnio Agora Porque, mano Tá escasso o rolo, hein velho Tá escasso o rolo de apricórnio Tô vendo Tô vendo que tá escasso o meu negócio Agora eu vou dar uma minerada Eu acho, hein Será que vira? Vamos ver Tipo, essa caverninha aqui Se tem algumas coisinhas Não tem quase nada também Mano Antes de minerar Eu acho que eu precisava pegar apricórnio Velho Que é Que é o essencial Que eu vou precisar fazer As minhas pokebolas Já que eu vim Sem pokebolas Sem pokebolas Ai Que raiva Calma Vamos entrar na floresta Que na floresta É o lugar que mais tem apricórnio Ok, aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui Durante essa Essa floresta, né O coelho tá online Não o coelho batei formiga É o 3K Aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Então Ver se a gente consegue Algumas coisinhas, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pô, um Heracross ali Já, velho Legal Legal, legal, legal Tô ficando de noite E eu não acho Nenhuma apricórnio Eu acho que Em vez de começar Com um pokebola Devia começar Com um apricórnio É a melhor coisa Tá ligado A melhor coisa Que existe Na face da terra É apricórnio Porque, mano Cinco pokebolas É horrível Tipo, cinco pokebolas Eu não pego Nenhuma de carpe Tá ligado E coisas você pega Com um pokebola Você pega Com um pokebola Então, né Daquele jeitinho Tá, beleza Bom, a gente não vai achar Nenhuma apricórnio Eu acho Eu acho que vou ter que achar Mais essas apricórnio Em offline Mesmo Porque, ó Tá complicado Nossa vida Tá complicado Tá complicado Tá complicado, galerinha Tá complicado Nós estamos andando muito Mandando muito O bagulho tá tenso O bagulho tá tenso aqui Mas, bom Tá ficando de noite já Eu vou achar um lugar Para me situar Vou trocar uma ideia Com um caso Para ver O que ele quer fazer Se ele quer fazer Um negócio junto Não sei Fazer uma vilinha Opa, parece que tem uma casa Um santo pokémon ali Se for um santo pokémon E ninguém tiver pego É meu É meu Não, não é um santo pokémon É só uma Nem sei O que tá iluminando isso Mas não é Um santo pokémon Vou tentar achar um santo pokémon Alguma coisa assim, né, velho Para me ficar Porque, sei lá Acho que eu não vou querer ficar Sei lá Sei lá Sei lá Vou ver certinho O que eu vou fazer ainda Beleza? Olha aí Um look bonito, mano Bom Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse Primeiro episódio por aqui Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham curtido aí, mano Começando essa nova série aí, mano Tipo, com vários youtubers aí no canal Beleza? Então, meu Se você curtiu E quer continuação da outra série Por favor, não esquece de avaliar o vídeo E baixe com o seu like Se favorito Porque é muito importante para o vídeo E para o canal Olha o que O safado é um de cueca Oi Bom, o que você Como está com o Pokémon, bandido? Meu Tem que ir nas Com Bom, expliquei aqui para ele Como que trocava o Pokémon E é isso aí, galerinha Bom Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero então que vocês tenham curtido aí Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Por favor, eu tenho embaixo Que é muito importante para o vídeo Reparou o canal? E é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Eu vou voltar já Com algumas coisinhas Que eu vou jogar um pouquinho Offline Para não ficar tão chato para vocês Mas é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like favorito Um beijo Um abraço E... Fuuu